Como acessar o mapa de uma cidade para usar o GPS Offline? Abra o Google Maps, localize o mapa no qual você quer baixar Eu vou usar a cidade de São Paulo como exemplo No meu caso, a área que está marcada aqui com os pontilhados em vermelho É a área selecionada, é essa área que ela vai ser baixada, vamos dizer assim Selecionou o mapa, vamos aqui do lado esquerdo para o direito Vamos clicar aqui em mais E agora vamos clicar na opção fazer download de Maps Offline Aqui é um campo onde ele vai fazer esse download E aqui ele vai informar o download usar até 415 MB de espaço livre Basta clicar na opção download Ele vai começar a baixar esse mapa E vai ficar Offline para você Basta agora, quando terminar de fazer o download Você usar ele sem internet O teu GPS no caso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá